Armas e munições foram encontradas também com os suspeitos. Olha aqui. A distribuição da maconha era pelo esquema de delivery. A droga já prensada era levada para pequenos traficantes, que revendiam para os usuários em pequenas porções. Cerca de 200 quilos de maconha, que vieram do Paraguai para abastecer a capital, foram apreendidos pelos policiais com dois suspeitos, que foram presos em flagrante. Estavam na posse de dois indivíduos e estavam utilizando de três veículos diferentes para fazer essa distribuição. Além dessa grande quantidade de droga apreendida, foi apreendida também uma pistola calibre 9mm na casa de um dos autores. Os serviços de inteligência da Polícia Militar já estavam monitorando os suspeitos e descobriu que eles eram responsáveis pelo tráfico de drogas na região noroeste de Goiânia. Os policiais intensificaram o patrulhamento no Jardim Colorado, até localizar este veículo, onde estavam os supostos traficantes. Dentro do carro, os policiais encontraram peças de maconha já prensadas, prontas para serem revendidas. Na casa dos suspeitos, foi encontrado o restante da droga. Parte estava escondida em outros dois veículos, entre eles uma caminhonete. Além da droga, a polícia apreendeu os três veículos usados pelos suspeitos, munição e uma pistola 380. Os dois que foram presos já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas. Uma grande apreensão é mais uma atuação direta no combate ao tráfico de drogas e sempre diuturnamente protegendo o cidadão de bem e combatendo a criminalidade de todas as suas formas.